Olá. Quase dois anos depois que um raio matou uma mulher em Winter Springs, na Flórida Central, sua família está processando o conselho escolar do condado de Seminole, de acordo com documentos judiciais apresentados nesta quinta-feira. A ação acusa o conselho escolar de desempenhar um papel na morte de Nicole Tedesco, que foi morta após pegar suas duas filhas na Elementary School em 19 de agosto de 2022. Na época, acreditava-se que Tedesco estava perto de uma árvore que foi atingida por um raio. O incidente terminou com a morte de Tedesco. Sua filha de 10 anos, o cachorro da família e uma mulher de 18 anos ficaram feridos durante o acidente. O processo afirma que o distrito escolar não reconheceu a ameaça climática, não forneceu medidas de segurança adequadas e não alertou outras pessoas sobre o perigo, o que resultou na morte da mulher. A ação, movida pelo marido da vítima, pede mais de 50 mil dólares em indenização do conselho escolar. A morte da mulher foi matéria em agosto de 2022, no Gazeta News. Saiba mais clicando no link dos stories.